Boa noite para todos, boa noite ouvintes, amigos da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da rádio Brasil Espírita Web de Maceió, todos os companheiros que estamos acompanhando da FIAC, que se encontram em seus lares, gostaríamos de mandar um abraço para o nosso companheiro Leonardo Rezende, que nesse momento está fazendo parte da equipe técnica da FIAC, nos ajudando lá da cidade vitória no Espírito Santo, eu estou dando assessoria para o Igor agora, gostaríamos também de envolver a todos que nos acompanham semanalmente e hoje especialmente eu gostaria de abraçar aos nossos amigos, o casal tão simpático, tão carinhoso e tão dedicado à doutrina espírita, Márcia e Fausto, que vieram da cidade de Curitiba, no Paraná, para fazer um passeio aqui nessas terras das Gerais e vieram também conhecer o mais belo horizonte do planeta Terra, que é a nossa cidade de Belo Horizonte. Está conosco, estamos tendo a honra de hospedá-lo em nossa casa, amanhã nós vamos levá-lo para conhecer a cidade de Sabará, conhecer os trabalhos doutrinários lá em Sabará, se Deus quiser vamos levá-los também em Mário Campos, para a gente bater um papo, participar da reunião lá com Vaguinha, Vaguinha e Paixão. Domingo nós vamos levá-los para conhecer Pedro Leopoldo, levá-lo lá na Fazenda Modelo, onde Chico trabalhou por mais de 30 anos, só assim, passeio espírita, né? E obviamente que é um passeio cristão e eles vieram aqui com esse intuito mesmo. E quem sabe segunda-feira, né Dora? Quem sabe segunda-feira eles nos dão uma canja de participar da reunião conosco aqui na FEAC. Então sejam bem-vindos e isso como, isso demonstra a nossa, a dinâmica do nosso trabalho, que ele é realizado dentro da nossa simplicidade, mas do nosso carinho, da nossa dedicação no espaço da Casa de Kardec, mas graças a Deus nós estamos dividindo esse pão com companheiros que estão nas mais diversas localidades, como por exemplo, hoje eu tenho certeza que nós estamos com a participação da Cleusa, de Leiria em Portugal, ela ainda não chegou? Daqui a pouco ela está aí. a nossa companheira Cláudia, Cláudia está aí, Campinas, e o nosso amigo Arnaldo, Arnaldo Ramos, que também já saiu de Santa Rita do Sapucaí para ver e conhecer o nosso trabalho, né? Um abraço aí para o Arnaldo, ele falou que vai ter uma para o Fausto essa noite. E o Aparecido, que também já saiu lá de Aura e Flama, lá no interior de São Paulo, né? Divisa com Minas, e é o nosso grande amigo e o coordenador desse trabalho de divulgação, que nós somos uma gotícula, mas que compomos esse oceano de oportunidades. Então um abraço, aproveitando um abraço para todos que se encontram na sala estudando Espiritismo. E assim, sem mais delongas, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês se sintam cada vez mais próximos de Jesus, lá em Curitiba. Mas aqui que vocês possam estar juntos com Jesus conosco, né? Porque o núcleo abençoado dos nossos trabalhos é efetivamente os nossos desafios, é a nossa responsabilidade. Então é didático, é oportuno, é producente que a gente visite outras terras, outros companheiros, conheça outros trabalhos, para que a gente possa voltar para o nosso campo de responsabilidade, qualificando e efetivando cada vez mais as nossas tarefas que foram assumidas antes de reencarnarmos, porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, o livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857, nós estamos estudando Escolha das Provas, que está no capítulo VI. Então vamos continuar assumindo essas responsabilidades, porque escolhemos, pedimos, e agora nos compete realizá-las, mas precisamos nos preparar para isso. E o estudo da doutrina espírita se torna uma grande chave que visa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para verificar o que nós podemos fazer ainda. Então nós vamos lá, dando continuidade, pedindo desculpa aos nossos, vocês que nos acompanham, nos lares, porque nós ficamos três semanas sem trabalhar, não é, Dora? É um absurdo, três semanas, porque nós tivemos um feriado, depois teve o jogo da Copa do Mundo, na última semana nós não pudemos estar aqui, mas hoje vamos lá e eu vou pedir ajuda para vocês, porque uma semana que a gente não vem, quando volta o braço fica enferrujado. Vou te contar essa história. O Chico certa feita, trabalhando lá em Pedro Leopoldo, ele ficou um tempo sem psicografar. Aí eu acho que ele tirou uns dias lá e tal, e quando voltou, ele começou a sentir dificuldade, e ele numa psicografia lá, atendendo aquele monte de gente, e o braço dele começou a doer, e doer, e doer, e ele virou para Emmanuel, Emmanuel, meu braço, ele disse, pois é, na hora que você está segurando o garfo, você não sente dor, então trate de trabalhar e para de reclamar. Então vamos lá, escolha das provas, nós estamos trabalhando com a questão, abre aqui para mim, por favor, questão hoje 272, e tomar a Deus 273. E nós então vamos ler as duas, para a gente poder iniciar. Não, está errado, nós temos que trabalhar 271. 271. Então vamos lá, Kardec pergunta assim aos Espíritos, no estado errante, o Espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Fato. Nós estamos estudando isso aqui. No estado errante, na erraticidade. Errante não é porque está errando, é porque erraticidade representa a condição do Espírito desencarnado, ok? Então, no estado de Espírito, no mundo espiritual, nós escolhemos as condições que precisamos para progredir. Isso é uma afirmativa. Agora Kardec vai perguntar, como pensa realizar seu progresso, no caso o Espírito, nascendo, por exemplo, entre canibais? Canibais. Tribo primitiva. Como é que um Espírito pode pensar em progredir reencarnando nessa ambiência primitiva? Resposta dos benfeitores. Não são Espíritos adiantados, que nascem entre os canibais, mas Espíritos da natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. quer dizer que, para reencarnar entre os canibais, estarão aqueles que estão na mesma dimensão de vivência, no mesmo escalonamento, se nós podemos dizer, na mesma posição, para que haja sintonia. A evolução não tem mágica e nem tem retrocesso. Ok? Então, isso é um fato que, inclusive, representa o que acontece em todos os setores da humanidade. Se reúnem os seres por afinidade. É óbvio que existem adversidades que são postas no nosso caminho, para que nós possamos sobrepojá-las, e algumas delas podem estar definindo uma necessidade de reencarnarmos num setor, num grupo de convivência, que possa estar representando estágios mais complicados que nós já perpassamos. E isso se faz por necessidade, para acrisolar alguns aspectos. Para nos mostrar que precisamos trabalhar um aspecto da nossa intimidade, que é imprescindível, seu Murta, para a gente crescer. se chama humildade. Os Espíritos não podem soltar demais, não. Não podem liberar demais, não, porque a gente costuma fazer bobagem. Então, tem hora que eles nos colocam diante, por exemplo, numa convivência que você não tem afinidade. Você tem que viver, conviver, e muitas vezes se sentindo até assim, um peixe fora d'água. Mas esta questão que foi colocada aqui, é de grau evolutivo, de coletividades. Então, quando a gente encontra exemplos de vivências primitivas, que aqui no nosso planeta nós ainda encontramos bastante, embora cada vez mais raro. Vai progredindo, o nível de primitivismo vai diminuindo. Porque o progresso, ele se dá em linhas gerais. No que remonta às questões físicas, se eu posso assim dizer. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do índio hoje, aqui no Brasil, o índio, há uns 20 anos atrás, o Honório Abreu falava assim, os índios agora já tem até radinho de pilha. Então, o Honório passou e agora o Beto vai dizer, o índio hoje já tem até celular. Tem TV a cabo, não, a cabo não. Tem antena em casa, tem todos, está globalizado. Usa short Adidas. E o short Adidas, eu já estou colocando os índios no mundo consumista. Porque eles já estão buscando o ídolo, ou ídolos. Como a sociedade nossa cultua. Adidas, Topper, Citizen, Sony, Partido X, Líder Z, são ídolos mortos. Mas, o que são referências dentro de um mundo material? Porque um dia nós vamos aprender que o referencial que nós temos que buscar não está nessa dinâmica materializada ou material que é transitória. nós temos que buscar referência no que é verdadeiro. Porque o que é material passa. O seu referencial não pode ser pessoas, não pode ser personalidades. O seu referencial tem que ser a essência da vida, que as pessoas podem te oferecer. Hoje é Dora, amanhã é Nilza, amanhã é Fausto, amanhã é Gerso, que estarão perpassando. E eu, estou falando na primeira pessoa porque é didático, tá? E eu, como indivíduo, estou aprendendo com Fausto, com a Nilza, com Gerso e com a Dora. Mas, amanhã não serão eles, serão outros. Então, eu tenho que aprender a buscar, refletir o que todos que estão comigo me oferecem de bom. Refletir. Refletir como? Minha mente é espelho. Então, eu tenho que focar o espelho na luz que eu vejo que é boa para o meu espírito. E o refletir é recolher e oferecer. Agora, se a luz que vem aqui não é boa, eu posiciono o meu espelho para focar em outra coisa. Por isso é que Jesus diz assim, Andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. A gente escuta isso e fica assim, Entendi não. O que foi, padre? Ah, Jesus falou para você orar, minha filha, e ter uma conduta assim que te leve para o céu. Ok, o padre está certinho na colocação dele. Agora, nós estamos estudando doutrina espírita. E nós estamos aprofundando um pouco mais, porque nós já aprendemos com o padre. Graças a Deus, Monsenhor. Aprendemos com o senhor. Agora, vem conosco, Monsenhor, para a gente sentar junto e aprender o que o mestre quer dizer com luz. Vós sois a luz do mundo. Todos nós somos luz. Mas você tem que tomar cuidado para que o dínamo, o gerador dessa luz, que é o seu espírito, ele possa produzir luz que favoreça a sua felicidade. E, se possível, a felicidade, ou um atendimento a quem está do seu lado. Porque oferecer felicidade para o outro também, devemos ser cuidadosos. Porque ninguém oferece felicidade para ninguém. Ah, Casalberto, mas quando ele me beija, eu fico tão feliz. Está bom. Tudo bem. Depois a gente discute esse assunto. Eu estou oferecendo talvez um bem-estar, um aconchego, olha lá. O casal ali, já. Está vendo aí? Não é, Dori? Você pode oferecer um bem-estar, um copo d'água. Obrigado. Um carinho, uma roupa, um remédio, um pão, um conselho, um papo, um sorriso. Você pode estar oferecendo uma coisa legal, porque o outro está entrando em uma relação de reciprocidade, de interesse. Ok? Mas isso tudo são mecanismos que fertilizam relações. Mas a felicidade, ela não pode ser proporcionada para o outro. Porque ninguém vai te oferecer felicidade. Porque felicidade é estado d'alma. Ninguém vai falar assim, ser feliz. Não existe. Ser triste. Vou te destruir. Morra! Ninguém tem essa competência. Pode até tirar a sua vida biológica. Mas não vai tirar a sua existência espiritual. Então tem muita gente... Imagina uma rata, uma grande, sendo alvejado. Na década lá de 40, né? 40 que ele desencarnou? Tá. Desencarnou. O indivíduo que tirou a vida dele, ou a encarnação dele, não tenha dúvida que na hora que tirou, em seguida ele já estava entrando no plano da treva. A luz dele virou treva. Matei. Pode até ser que na hora ele atingiu o objetivo dele, né? Ele falou assim, graças a Deus matei ele. Mas você não tenha dúvida que alguns instantes depois começou a bater alguma coisa na intimidade dele. Mas ninguém deve tirar a vida do outro. Está na treva. Aí na hora que ele estiver pensando, tirei a vida do outro, o que está emanando da intimidade dele é só energias complicadas. Porque ele entrou em sintonia com coisas complicadas. Agora o Mahatma Gandhi que foi alvejado, pum, o corpo dele saiu aqui, ó. Tá. E o Mahatma Gandhi já saiu para abraçar quem alvejou ele. Vocês não tenham dúvida. Pela condição espiritual de Gandhi. Captaram? Isso é desprendimento. Isso é luz de alta expressão. Então, quando alguém bater na face, dê a outra. Casabino, mas essa parte do evangelho é que eu não gosto. Tudo bem. Mas um dia tu vai entender isso. Um dia tu vai entender isso. Quando, por exemplo, o seu filho tirar a vida de um outro, você vai pedir, pelo amor de Deus, para o outro perdoar. Porque você não quer que o seu filho sofra. Aí você, talvez, nesse mecanismo, você já vai começar a verificar, a perceber o que é perdão. Mas nós vamos dar boa noite aqui para o Marco Aurélio. Marco Aurélio é o nosso representante aqui. Ele é médium de todos os ouvintes da sala Falando Espiritismo. E ele tem uma participação. Fala o nome para nós, a cidade. E qual é a participação? O Arnaldo, que fez um comentário aqui. É o Arnaldo aí. Vai te pegar, quer ver? Ele falou que vai mandar a pergunta, viu? Ele diz o seguinte. A centelha divina, criados simples e ignorantes, mas luminosos, a obra reflete o Criador. Podem matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Nem tirar a minha liberdade. Muito bem. Uma frase que ele copiou de Sócrates. Podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. Isso foi no diálogo de Sócrates com a mulher dele. Mas eles vão te prender, eles vão te matar. Podem matar o meu corpo, mas não vão matar a minha alma. Aí ela replicou dizendo, mas tu é um homem justo. Você queria que eu não fosse? Olha o alcance. Você queria que eu não fosse um homem justo? Ele está defendendo até essa possibilidade dele de desencarnar. captaram? Fala, continua. Mais alguma participação? Então tá. Muito obrigado. Ok, gente. Os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, questão 272, está a dor. Eu não vou ler o comentário de Kardec. Me perdoem. Leia em casa, por gentileza. Porque nós temos um objetivo aqui seríssimo, que eu não sei se eu vou dar conta. Continuando. Os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Agora inverteu o processo. Vocês viram? Os espíritos superiores podem reencarnar entre os canibais? Então aqui vai dizer que não são espíritos adiantados que nascem entre canibais. Nascem entre canibais, espíritos que estão naquela dimensão. Certinho? Aqui vai me perguntar de uma forma inversa. Os espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? O que vocês acham? Agora os encarnados. Podem ou não podem? Ah, a dona Nilza só colou. Dona Nilza colou. Eu estou lendo. Coitado, eu sempre falo que ela colou. Vai ver que cola, né? Sim, há os que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas nesse caso, ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Agora um comentário de Kardec. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem com a degradação. Apenas retomam o seu lugar. E talvez ainda ganhem com isso. Olha para vocês verem como que o assunto é. Ele é delicado, mas ele é muito claro, muito lógico. Espíritos inferiores, ou seja, inferiores no sentido de estarem atrasados na evolução. São mais simples. Ainda estão vibrando em faixas aonde impera a força do Espírito. O mundo primitivo, o que impera é a força do Espírito. Começa quebrando pedra, não é, senhor Mouto? Força, bruto, isso é o mundo primitivo. O oposto, o mundo superior, o que impera não é a força do Espírito. É o Espírito da força. Você vai trabalhar com a inteligência. Jesus não quebra pedra. Já ouviu falar isso no Evangelho? Mas ele transforma, não transforma? Não transforma? Ele não, ele não, ele não supera as leis da natureza? Ele não anda por cima da água? Derroga a lei da gravidade? Não. A lei da gravidade é a lei natural. Mas a força psíquica dele, a força mental dele, anula e o coloca na condição de levitar. Deu aí? Então, observe bem, faz um paralelo com o nosso mundo atual. Há 50 anos atrás, olha, você, assim, benevolente, há 50 anos atrás, você imaginava que um dia você ia falar para a televisão assim, muda de canal e o canal ia mudar sem que você levantasse e fizesse assim, tarararararara. Você pensava assim? Não tinha jeito. Ou seja, as coisas vão acontecendo e vão ficando mais simples, mais fáceis. O homem vai buscar sempre, numa visão materialista, ele vai buscar comodidade. Ok? Por isso você fica todo mundo obeso. Não levanta mais para fazer nada. Daqui a pouco vai ter até uma garçonete eletrônica que vai servir o caputino e estar todo mundo quietinho no sofá. Ninguém levanta mais para trocar o canal, é tudo controle, é tudo tablet, tudo wireless, Wi-Fi, como é que é? vai estar todo mundo on. Ninguém fica off. Fica todo mundo... Enfim, os carros, antigamente, perguntam para o Ayrton Senna como é que ele guiava um Fórmula 1. Pode perguntar, de vez em quando ele é espírito, você pode conversar com ele. Porque quando é encarnado você não conversa, não. Ainda mais quando começa a ficar famoso. E no meio espírito está cheio de gente famosa. quanto mais famoso, mais distante das obrigações. Aí você vai conversar hoje com o condutor de Fórmula 1 da atualidade. O Senna quase quebrava o braço. E olha que eu estou falando do Senna, não estou falando do Emerson Fittipaldi que foi 30 anos antes dele. Saia com o braço quase quebrado, tanto passar a marcha, tudo o câmbio. Hoje, tudo aqui. Os carros hoje automáticos. Então, a ideia da tecnologia é facilitar para que você não faça tanto esforço físico para que o homem possa operar com a mente. O problema é que o homem está ficando mais burro do que antes. Porque enquanto os recursos oferecem para que ele se desenvolva mentalmente, ele se emburrece diante da televisão, do Facebook, do computador. Caso aberto, você está sendo retrógrado. Eu disse, não. Eu estou simplesmente dizendo que o homem não sabe usar as ferramentas que possui. Por isso, se tornam escravos das ferramentas que deveriam ser fatores para facilitar. Há quanto tempo que você não visita a sua tia? Não tem tempo. Ah, mas eu converso com ela no Facebook. Reflita. Fala, Marco Aurélio. O Arnaldo, o Beto, ele pergunta o seguinte, essa oportunidade de reencarnação entre seres mais evoluídos, portanto, em melhores condições de aprender, é o livre-arbítrio em exercício? A reencarnação, repete, eu peguei. Essa oportunidade de reencarnação entre seres mais evoluídos, portanto, em melhores condições de aprender, é o livre-arbítrio em exercício? É o livre-arbítrio você querer conviver numa ambiência mais evolutiva, mais evoluída. É um livre-arbítrio. Só que para que haja o inferior conviver com o superior, só há com uma condição, autorização. Não basta querer. A misericórdia da providência divina tem que verificar se vai ser producente. Porque se não for producente, ensandece, enlouquece. Imagine você pegar um homem primitivo e soltar ele lá nas ruas de Nova York. O que vai acontecer com ele? Até já assisti muitos filmes assim, vocês também. Ah, na minha época tinha o Tarzan. Uma vez eles inventaram trazer o Tarzan da África e soltaram ele lá em Nova York num apartamento. Coitado do dono do apartamento. O Tarzan destruiu o apartamento. Ele ia no banheiro, ele pegava spray de barbear. Jesus. Tudo para ele. É uma novidade. Isso é para vocês darem um sorriso, porque hoje é sexta-feira. Estou achando vocês muito para baixo. É a Copa do Mundo. Nós estamos tão felizes com a Alemanha. O que está acontecendo? Diz que amanhã vai ter um jogo da laranja contra o bagaço. isso é para a gente dar uma bela risada, porque a vida continua. Nem tudo se resume em carnavais e muito menos em Copa do Mundo. Nós queremos dizer que é contraproducente. Imaginem os Espíritos falando assim, ô Fausto, você vai, na próxima encarnação, viver uma experiência lá em Sírios. Você, como é que é? Sírios. Onde fica isso? Eu sei que você estudiou e sabe onde fica Sírios. Mas você não tem parâmetros de como é a sociedade. Como você vai manusear um objeto como o Tarzan, do filme que eu assisti, que eu não lembro nem o nome, como o Tarzan vai operacionar com um spray, com um vidro de perfume. Você não vai saber fazer isso. Então, no âmbito material, é complicado. Imaginem numa relação espiritual. de convivência. Então, isso vai nos mostrando que vou falar uma coisa básica que a gente repete sempre. Que a gente tenta entender o que os Espíritos falam. Por isso que a gente repete. Que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, eu falei de lugar, de tempo, de pessoas. Porque tem a circunstância que envolve tudo isso. Então, existe uma coisa chamada fôlego. O fôlego espiritual, você mantém e você pode, inclusive, aumentá-lo de acordo com a sua dinâmica mental. O seu mundo, que você experiencia aqui na Terra, convivendo, batendo na pedra, dirigindo o carro, dando bom dia, boa noite, sofrendo, tendo raiva, angústia, tristeza, na realidade, todo é um reflexo da sua morada espiritual. Então, você pode fazer do seu mundo um inferno ou um céu. Vamos voltar naquela condição que nós falamos no início. Estado de alma, felicidade ou tristeza. Isso é alimentado, dinamizado por nós mesmos. ok? Então, os espíritos que estão numa condição mais atrasada, eles podem, porque aqui está dizendo, pelo desejo, querendo, podem habitar uma ambiência superior? Podem. Mas olha o que que os espíritos respondem. É uma questão, muitas vezes, que eles podem se extraviar. o texto usado foi extraviar. Pô, extraviar, você pensa em perder, em desviar. Extraviar, talvez, você poderia dizer, do mundo superior para o mundo inferior. Pode? Os degredados, você vive numa sociedade. O planeta está cada vez evoluindo em todos os sentidos. O indivíduo que fizer a opção de brigar contra o progresso, a marcha do progresso vai engolí-lo. Isso está no livro dos espíritos. Você operacionalizar para conter uma onda de evolução, imagine o homem com tantos recursos, ele não consegue conter a fúria do mar. Um tsunami que surgiu em alto mar, ele chegar na costa, ele vai invadir, vai destruir. É mais ou menos o que nós poderíamos aqui usar como imagem para figurar o progresso. Então, o nosso sofrimento está na razão direta desse esforço que nós empreendemos para impedir o progresso. Seja o progresso lá de fora como o progresso íntimo. Capitou, porque tem alguma coisa de errado. E se for verificar a causa do conflito, é essa a condição nossa de não querer mudar. A vida está dizendo muda, 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 muda. Aí, certa feita, Emmanuel disse para Chico que mudar é lei divina, que é progresso. mudança. Aí, o diálogo foi muito longo, eu vou resumir. Aí, o Chico falou assim, ah, mas está muito difícil. Pois é, mas quem não muda, quem não quer mudar, vai ser mudado. Porque, na lei divina da mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Olha o trocadilho que o Emmanuel fez. Na lei divina da mudança, a única coisa que não muda é a mudança. não tem jeito. O falso tinha muitos anos que não me via. Eu falei assim, casal aberto, no seu cabelo está ficando branco, eu falei assim, noita mesmo. Porque antes eu brigava, não está não. Está. Olha que beleza. Está. O que que eu vou fazer? Aí, ele me contou que alguém está sugerindo um remédio para ele. Um remédio para, né, para manter. Eu falei assim, é, eu estou achando que esse remédio é para cair o resto, porque esse negócio ficaram. Na roça, eu aprendi um negócio, esse negócio de tapear não dá certo. Tapear, sabe o que é tapear? Querer cobrir o sol com a pineira. Sessão mineiro, mês. Tanto. Tapar o sol com a pineira. Não tem jeito. Então, observe bem como é que é a nossa dinâmica de encarar a vida. Você está ficando com o cabelo branco. Esquece ele. Olha que beleza. Estou ficando bonito, não estou? Daqui a pouco eu vou ficar mais branco ainda. Não, não está branco não. Aí corre ali na esquina, conversa com a Vera. Quem que é a Vera? É a cabeleireira. Quer dizer, nada contra quem procura a Vera cabeleireira que tem uma mão abençoada, como a Maria Inês também tem. Vou fazer a propaganda da Maria Inês. Porque sabem que ela tinge cabelo de um jeito especial. então podem procurar. Mas muitas vezes a mudança está te dizendo, meu amigo, repensa. Esquece o cabelo, que já está na escova mesmo. Repensa. Seu filho está te dizendo. A sua esposa está te apontando. A dificuldade do trabalho está mais do que clarificando. só você que não se dispõe a entender, a compreender, ou mesmo primeiro analisar, parar para respirar, falar assim, será que tem lógica o que estão me dizendo? Porque todo mundo fala, todo mundo fala do seu orgulho, todo mundo fala da sua vaidade, todo mundo fala que você é turrão, não sou não. Quem falou que eu sou? todo mundo está dizendo que ele, ah, chegou num ponto que a mulher até falou, não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto, e se pegar fogo acisa, fica torta. E você sabe que tem muito a ver, amigo? Mas quer saber, você está falando de evolução? Sim. Mas aí eu tenho que trazer Emmanuel. Emmanuel disse que um dos problemas seríssimos da nossa evolução é quando a gente atinge determinada etapa da vida, que nós cristalizamos. A chaga do ser humano é cristalização. Fechou. Não se dispõe a mudar. Quarta-feira eu fiz um estudo aqui, na hora da prece final, deu vontade de nunca mais voltar aqui. Você estava aqui, Dora? Você pegou a parte final, a parte boa? A parte final está todo mundo já assim, relaxado e tal, mas o início pegou fogo, Dona Nilza estava aí. Deu vontade de ir embora, sabe por quê? Porque é muito complicado a gente ter que, como nós estávamos refletindo, ficar sujeito às bombas, às crises, às dificuldades, as goleadas de sete. Porque é assim que a gente vai aprender. Porque a outra opção a gente não quer. A outra opção é de ficar em casa. A outra opção, como é que diz o Zeca Pagodim? Deixa a vida me levar, a vida leva deixa cair, como dizia o Tri Parada Duro, deixa cair. Década de 80, né? lembrava, gostava do barreirito, né? Deixa acontecer. Deixa acontecer. E não pode ser assim, Helena. Não pode. Por isso, é necessário que a gente reflita sobre como que funciona. Agora, Kardec vem falar para nós que é contraproducente um espírito superior que está no meio dos canibais. Depois, ele vem dizer para nós que um espírito inferior para estar no meio de uma civilização, porque aqui ele fala de um indivíduo que vai acessar uma civilização. Então, ele vai dizer que os impedimentos são naturais. E eu estava falando do fôlego. Para que você atinja uma relação superior, você precisa de construir, você precisa de adquirir merecimento, você precisa de mudar o painel para pelo menos os espíritos falarem assim, ele está tentando. Porque o esforço, a força de vontade, meu amigo, é de um valor extraordinário. Extraordinário. E os espíritos nos analisam pelas intenções. o livro dos espíritos em muitos momentos nós vamos encontrar essas questões. Lá na lei de destruição, quando fala, por exemplo, uma indagação de Kardec, eu costumo dizer que o livro dos espíritos a gente fica inebriado. E é difícil você dizer o que é mais bonito, se são as perguntas ou as respostas. É complicado, porque é uma conjugação perfeita. São espíritos educadores de autoexpressão. Mas lá na lei de destruição, quando vai falar da guerra, Kardec pergunta assim, mas é que a grande maioria das pessoas vão para a guerra sem aquela condição de escolher, de optar para ir defender. Não é o país. Como é que fica a condição espiritual do indivíduo que está na guerra, sob pressão, obrigado, e de repente é aquela história para eu matar ou morrer. Como é que fica isso? Aí os espíritos são claros, sintéticos, e com essa resposta eles nos falam de muitas outras indagações que nós temos. O que vale é a intenção do indivíduo. Ele pode tirar uma vida porque ele tem que defender a dele. Ele está ali. Agora, dependendo de como ele tira a vida, é que ele vai classificar a condição dele, a responsabilidade dele. Você pode tirar a vida para se defender seriamente como você pode utilizar atitudes de crueldade. Aí, já complicou. Deu aí? Deu aí? Então, na hora que você tem que tomar uma decisão, o que é avaliado, que obviamente não tem ninguém te avaliando, nossa consciência que está efetivamente nos auxiliando a entender o pós, a decisão. Porque antes, você tem que colocar na balança isso é bom, isso é justo, isso vai fazer o bem. Crivo Socrático, isso é bom, isso é justo, isso vai fazer o bem. Se na sua dúvida, uma dessas questões, deixar a desejar, toma outro caminho. Toma outro caminho. Porque a conjugação tem que ser perfeita. Você tem que avaliar. Agora, outra dica. circunstância, o Ângelo que gosta. Circunstância e necessidade. Você tem que tomar a decisão. A circunstância favorece? Para que você tome essa decisão seguindo esse caminho, está favorecendo. Mas mesmo assim você está na dúvida. Então pergunta, você tem necessidade de tomar essa decisão? De repente, a circunstância pode estar favorecendo você ir por esse caminho, mas de repente você não tem necessidade de ir por esse caminho. de repente você tem a necessidade de ir por esse caminho, mas a circunstância não favorece que você vá por esse caminho. Capitão? Lá vai eu contar a história da rua Guarani e União Espírita Mineira. Mas vou contar só para vocês entenderem. A Márcia de Curitiba, coitada, ela não sabe o que tem na rua Guarani, esquina Cotupinambás, terra da União Espírita Mineira, uma loja de R$1,99. Tudo lá é R$1,99. Esse exemplo explica o que eu estou querendo dizer. Toda vez, foram anos e anos frequentando a União Espírita Mineira, eu passava em frente à loja de R$1,99, eu sempre olhava lá para dentro para ver o que é que tinha lá que eu poderia comprar. Olha para você ver, a circunstância, eu estava indo para a União Espírita Mineira, tudo favorável. a loja aberta, comércio lá, e olha o preço, R$1,99. Aí eu olhava, aí era abridor, copo, era bibelô, você sabe o que é bibelô? Sabe? Não sei o que, ferro de passar roupa em viagem, você já viu, nunca viu um negócio mais maravilhoso, é desse tamanzinho que é ferro, tudo que vocês pensarem lá tem. Aí eu sempre falei assim, mas eu preciso de comprar isso. eu preciso. Agora você imagina quantas pessoas que poderiam passar ali e precisando e não tinha R$1,99. Então você tem que pensar, meu amigo, você precisa? Você precisa mesmo? Tem gente que está se matando para trocar de carro porque o carro dele tem seis meses que ele comprou. ou ele está brigando com a mulher, estão discutindo lá, mas eles têm que mudar de apartamento porque o primo agora comprou um novo apartamento e ele não pode ficar para trás. O menino está assim, pai, surgiu e está aí lá, brigando contra o filho e muitas vezes as circunstâncias favorecem que ele até deu o presente para o filho, mas o radicalismo do lado de cá, estou colocando exemplos pequenininhos que muitas vezes a gente não sabe o que fazer e as coisas nos mostram a sabedoria, a ponta, a necessidade de refletir. Eu estou falando de coisas materiais, mas imagina as questões espirituais. Vocês vieram de Curitiba, vieram de Curitiba, olha o esforço que vocês fizeram para vir aqui, para atender um objetivo. A circunstância favoreceu. E vocês estavam com esse desejo. Puxa vida, é boa demais, você só se sente feliz com isso. Agora tem muitas vezes pessoas que estão brigando e a vida está dizendo não sai de Curitiba não, você tem que ficar aí. Aí o indivíduo briga, briga, briga e sai. Aí na Regis Bittencourt, capota o cá, desencarna, briga e briga e briga. Porque a vida diz para ele, não viaja. Ele viajou. Pegando um exemplo, muito rasteiro. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque não se põe na balança circunstância e necessidade. Aí com o passar do tempo, as coisas vão desgringolando, desgringolando, perdendo sentido, perdendo sentido. Aí daqui a pouco está os dois velhinhos de 60 anos sentados numa pizzaria para jantar. Eles ficam lá uma hora e meia jantando. Não trocam meias palavras. Porque passaram uma vida inteira destruindo o que era para ser construído. Deu aí. Aí daqui a pouco desencarna. Aí chega no mundo espiritual em regiões primitivas. Porque o primitivismo foi a meta, foi o objetivo que nós traçamos aqui. Usou força, atropelou, se sentiu Deus. O que vai encontrar no mundo? Pode passar uma vida toda aqui vitorioso. Desencarna até igual um passarinho que diz que quando desencarna assim devagarzinho é espírito superior. Aí desencarna aqui, gente, que eu me bom. olha, você viu? Você viu ele no caixão como é que ele está sorrindo? É porque cai, gente. O corpo não vai refletir o espírito. Vocês vejam como é que nós somos igrejeiros. Porque os santos todos, estava lá o espírito do lado de lá assim, de sofrimento que estão canonizando ele do lado de cá. E na hora que morreu estava sorrindo para todos. Pura bobagem. chega no mundo espiritual vai encontrar exatamente o que ofereceu aqui. O rastro que ele deixou para trás é a obra que ele vai encontrar amanhã. Se não permanecerem na incredulidade serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. agora nós vamos para o evangelho. Eu queria perguntar para você se eu posso. Posso? Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Ninguém? Eu sou morto. Aqui só os espíritos que falam. Os encarnados ficam todo mundo assim. Igual o vaquinho de presépio. O Chico é que falava assim. O pessoal chegava perto dele e fazia umas perguntas mais absurdas. E ele ficava assim. Aí o Arnaldo falou assim Chico, mas você estava concordando com o indivíduo falando que é bobagem? Não Naldinho, eu nesses tempos todos de mediunidade aprendi a importância de uma vaquinha de presépio. Aí o Arnaldo como assim? É porque tem coisas que você tem que ficar assim o tempo todo. Porque se você fizer assim o indivíduo destrói o presépio. Então deixa o presépio lá intacto etc. O mundo que nós vivemos é um mundo riquíssimo de oportunidade para que a gente possa flutuar, se eu posso assim dizer, para que a gente possa mourejar, para que a gente possa vivenciar em situações que possam nos auxiliar no ensinamento, no aprendizado. e aqueles instantes, ou seja, convivendo com aspectos, com pessoas, com circunstâncias, que vão nos dizer coisas que a gente ainda não sabe. Convivendo com os superiores. E nós temos a oportunidade também de conviver com os inferiores. Inferiores, vou repetir, no sentido de aprendizado, no sentido de posicionamento espiritual. Para ser mais exato, uma relação a dois, nós temos dois universos bem diferentes, bem distintos. O universo, por exemplo, do marido e da mulher. Vamos pegar o casal aqui, só para a gente trazer como didática. Existem aspectos que o marido, por exemplo, está numa condição muito mais evoluída do que a esposa. E existem outros aspectos que a esposa está numa condição muito mais evoluída do que o marido. Ok? Por que que os dois, a projeção de evolução foi definida lá atrás no Antigo Testamento com a indicativa que o varão deixe os seus pais e se una a mulher e os dois serão um só corpo e uma só carne. Qual que é a ideia? Um só corpo e uma só carne. É exatamente essa conjugação, essa interseção que uma relação favorece. Para que um aprenda com o outro o que ele não sabe e o outro vice-versa possa oferecer para que ele efetivamente cresça naqueles outros aspectos. Troca, você falou tudo, troca de experiência. Quando alguém está falando, antigamente a gente lá na roça aprendia, quando um burro estiver falando, o outro tem que murchar a orelha, Márcia. você não está afinizada com os ditados mineiros. Um burro fala, o outro murcha orelha. Isso é princípio de educação, mas é um princípio que fundamenta as projeções da humildade. Quando alguém estiver falando, ouça, mas com ouvidos de ouvir. Vocês já observaram que tem gente na sociedade que enquanto um está falando, o outro está sim, mas ele vai se trancando, ele vai se fechando, porque a espada está na mão, deixa esse caboclin calar. Na hora que o outro parar de falar, ele já está com a esgrima, já está esgrimando, não sabe ouvir. A pessoa ouve já se preparando para disputar, para brigar. Aí o nosso amigo Leonardo Rezende, que está ajudando tecnicamente ao Igor lá, certa feita ele me falou um ditado que eu achei magnânimo. Ele disse assim, quando alguém corrige um sábio, o sábio se torna mais sábio. Quando alguém corrige um ignorante, ele faz um inimigo. pegaram lá? O sábio é aquele ou é aquela condição de você falar assim, ele está falando, o que ele está me dizendo? O que ele está me dizendo? Isso é sabedoria. Sabedoria é caminho. Como diz Emmanuel, mas o amor é luz. O que que eu quero dizer com isso? Se coloque na condição de prestar atenção na vida. Esqueça as pessoas. Futuro de Israel, eu chego lá. Nem que seja daqui a muito tempo. Ouça, esqueça as pessoas, ouça o que ela está. A mensagem, preste atenção na mensagem. Você viu o que fulano falou de mim? Não escutou e não agradece? O que que ele falou? Não quer saber o que que ele falou na realidade para aproveitar o ensinamento. É para ver se mexer no coldre. É no coldre. Ver se tem bala. Ver o chicote, ver a espada. Está bom, Dora. Ver o bacamarte. Deu aí? A gente não presta atenção que o outro está sendo instrumento para nos dizer alguma coisa de positivo. A gente personaliza. Por isso que a gente faz inimigo. Inimigo é o amigo que ficou doente. A amizade que ficou desviada. Antes eram amigos. Sabe por quê? Que eram amigos? Eles falavam a mesma coisa. Vamos para a festa? Estou com você. Vamos fazer isso? Estamos juntos. Ah, hoje eu não vou não. Onde você vai? Eu vou para o culto. Semana seguinte, chama de novo. Não, não tem culto. Você está ficando fanático. Daqui a pouco, não quer mexida com você não. Aí o quê? Vai focar, vai buscar outro que sintoniza. Ou então aquele que convive com você, mil maravilhas, até que um dia ele vira para você e fala assim, é, mas você está sendo assim, 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 assim. Coloca uma série de questões que são verdadeiras e que vão incomodar aquele que convive, que naquele, por ele ter falado ou por ele ter se comportado de uma forma diferente, é o suficiente para estremecer uma relação. e a gente não para para prestar atenção que ele estava sendo amigo. Porque o amigo de verdade não é o do tapinha nas costas, não. Eu aprendi um pensamento com o Espírito que nós convivemos muito tempo, de uma forma muito favorável, muito amiga. E esse Espírito dizia assim, amigo é o das horas ruins. Esse é amigo. Amigo é aquele que vai estar participando das suas necessidades. Na hora que você estiver no chão, ok, mas na hora que ele tiver que te falar alguma coisa que você precisa de ouvir, esse é amigo. Esse é amigo. Por isso, a gente que trabalha em reuniões mediúnicas, eu aprendi com Arnaldo Rocha a ser extremamente respeitoso com os Espíritos que comunicam, que chegam aqui deslocados, ódio, tripudiano, não é? Vou acabar com você e vou destruir essa casa espírita. Toda semana a gente escuta que eles vão destruir a FEAC. Se destruiu, vocês podem ficar sabendo que deu certo. porque as ameaças são almas que precisam de ser ouvidas. Precisam de ser ouvidas. Vocês já pararam para pensar se os nossos líderes começassem a dar atenção no que o povo pede? No clamor? Será? Será que o comportamento poderia continuar aqueles que são na indiferença? Porque não são todos. Temos muito líder, temos muito políticos, empresários, pessoas sérias. Esse país tem muita gente séria. Só que quem é sério costuma não aparecer porque não quer aparecer. porque geralmente quem quer aparecer é que não está sintonizado com uma política divina chamada consciência reta. Porque só de você querer aparecer, você já está desviando dos princípios elementares da caridade. Até consigo mesmo. então nós estamos num instante em que precisamos de refletir porque o sentimento que costuma perpassar nos corações das pessoas é que Deus abandonou os homens. Diante de tanto problema, diante de tantas adversidades. Vocês sabem que Paulo de Tarso escreveu isso à comunidade dos romanos? Comunidade cristã. que vivia em Roma? Ele diz assim Porventura rejeitou Deus o seu povo? Capítulo 11 de Romanos. De modo nenhum porque também eu sou israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamin. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias como fala a Deus contra Israel dizendo Senhor mataram os teus profetas e derribaram os teus altares e só eu fiquei e buscam a minha alma mas 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 o que ele diz a resposta divina reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal assim pois também agora nesse tempo ficou um resto segundo a eleição da graça calma que eu vou chegar lá mas se é por graça já não é pelas obras de outra maneira a graça não é graça pois que o que Israel buscava não alcançou mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos como está escrito Deus lhe deu o espírito de um profundo sono olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje o processo em que vive a humanidade é de um profundo sono um profundo sono nós estamos evoluindo debaixo de um profundo sono por misericórdia vocês imaginem como que esse planeta foi ocupado organizado gerenciado até que a gente atingisse esse momento histórico da humanidade quando se rejeita as propostas do senhor a dinâmica do progresso espiritual a vida como que cria circunstância portanto para nos ajudar porque o endurecimento foi uma opção de cada um de nós na sociedade só que o que que acontece existem armadilhas e tropeços que acontecem nesse caminho que são notas que a vida devolve para a gente você ontem armou uma armadilha hoje a vida te devolve essa armadilha a dificuldade que você vive num relacionamento você não tenha dúvida de que é algum tipo de resposta que você está tendo diante de uma desconsideração de um desrespeito que você estabeleceu com alguém ou quem sabe com este que está te desrespeitando a sociedade de hoje é um reflexo de todas as nossas necessidades espirituais só que aí o que que acontece Deus permite que os homens tropecem para cair não não ele permite que a queda aconteça no seu sentido de que o aprendizado se estabeleça porque o mundo espiritual não quer que os homens sofram não quer o seu sofrimento só que o seu sofrimento o nosso o de cada um ou seja a queda e a resposta passa a ter um significado não só para você mas para com aqueles que estão à sua volta nós recebemos visitas espirituais pelas vias da reencarnação de espíritos que chegam tanto em condições inferiores quanto em condições superiores aqui o planeta terra isso nos explica porque que muitas vezes a gente encontra comportamentos que são que chegam a agredir a sociedade inteira como é que pode um indivíduo fazer uma coisa dessa existem espíritos que caminham na sociedade que são verdadeiros transfugas são a gente percebe claramente que são que são almas itinerantes ou melhor andarilhos da vida que não conseguem se adequar em lugar nenhum que não consegue se adequar agora essa adequação eu não estou falando de adequação no sentido social por exemplo nós temos espíritos que são tímidos tem dificuldade de socialização nós temos almas que a gente observa que tem dificuldade de se ajustar num contexto por exemplo vocacional nós temos corações que tem dificuldades em uma série de pontos mas que definem muitas vezes ou 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 desvios psíquicos doenças inibições que são traumas que o espírito traz de outras vidas ou existe processos que definem infantilidade mesmo infantilidade mesmo nós conhecemos espíritos que você convive com eles no dia a dia conversa determinados assuntos você fala assim gente essa pessoa tem um planeta errado vive como se estivesse habitando um mundo um mundo medieval como se fosse um habitante do campo alheio coloca dinheiro na mão dele que você vê que estrago mas não é porque vai fazer por maldade ou por desrespeito ou por irresponsabilidade é por infantilidade a terra esse texto de Paulo eu gostaria muito de um dia poder estudá-los com vocês porque aqui Paulo inclusive vai falar sobre a chegada de espíritos que vieram para o nosso planeta terra para fazer uma chamada enxertia enxertia vocês já viram falar sobre enxertia lá na natureza você quer fazer uma enxertia de uma laranja uma laranja uma laranja boa numa laranja pior já ouviu falar isso já ouviu falar isso gente a turma aqui é do campo eu sou todo lado do dom joaquim enxertia divina enxertia divina se dá por misericórdia mas essa enxertia divina o que eu tentei te falar hoje a enxertia divina diz assim é digo-lhe porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar a emulação gentio comparado com judeu são os povos mais simples o judeu é aquele que conhece Deus que conhece as escrituras o religioso o povo escolhido então o texto vai dizer assim mas peraí por que que existem espíritos que caem por que que Jerusalém está caindo por que que judeu está caindo por que que Deus permite que pessoas tão inteligentes façam tanto estrago aí Paulo está dizendo porque pela sua queda vem a salvação aos gentios para incitá-los ao crescimento e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios quanto mais a sua plenitude ele quer dizer o seguinte que quem tem recurso e opta por cair ok por que quer valorizar orgulho e egoísmo vai vai quedar amanhã é lei como dizia o Leão Zalho quem fere a lei a lei há de feri-lo não tem escapatória se o poeta diz que a quem toca uma rosa atinge a estrela nós podemos aqui também dizer que quem opta pelo espinheiral há de arcar com aquecimento a sua intimidade vai viver no deserto das provações não tem jeito o posto você não tem como driblar a lei tem muita gente que fala assim não posso fazer bobagem não tem espírito olhando pra mim porque na pergunta 459 fala que os espíritos influenciam aí tem uma companheira que eu vi outro dia dando uma entrevista se tivesse espírito ah não mentira estou falando errado eu estava assistindo pela nonagésima oitava quinta oitava décima vez o filme Ghost do outro lado da vida e eu me recordei a cena da companheira que estava discutindo se espírito existisse mesmo e eles estivessem junto com a gente ela fala assim a gente imagina não posso nem tomar banho mais tem intimidade observe como nós somos infantis até o Paulo na sua carta aos hebreus no capítulo 12 no primeiro versículo diz assim que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas como dizia Arnaldo Rocha uma nuvem de testemunhas nos espreitam nós temos que ficar atento mas não é nesse sentido que a gente quer falar nós queremos falar da lei esquece espíritos embora não tenha jeito de deixar de conviver com eles é você com Deus a lei é essa a lei é essa você e a sua consciência então o que que acontece se a opção é jogar fora a oportunidade que o judeu tem recurso judeu tem tem Abraão Isaac e Jacó tem Moisés tem a Torá quer dizer simbolicamente o espírita você tem Allan Kardec você tem Emmanuel você tem André Luiz você tem o Pentateuco você tem informação você tem reunião mediúnica você sabe que mediunidade é fato agora o que que tu vai fazer com isso e o que nós vamos fazer com isso vai caracterizar a nossa posição espiritual lembram lá de trás quando eu falei do fôlego pra você conviver com o Espírito Superior você tem que adquirir fôlego porque eles não fazem uma enxertia humana aí teve uma entidade espiritual que falou pro médium que escreveu em livro falou em palestra que daqui a pouco vai começar a reencarnar milhares e milhares de espíritos angelicais porque vai transformar o planeta até 2024 com todo respeito ao médium ao espírito ao livro à palestra mas eu tô achando que nós temos alguma coisa de errado nisso aí que a didática do evangelho não é essa não porque a enxertia divina ela não se dá do melhor no pior vocês acham que oliveira que dá oliva o que você faz com oliva azeite o que você faz com azeite não é pôr na salada azeite representa luz vamos lembrar das candeias era uma forma de iluminação anterior antigamente aqui nós estamos falando de iluminação espiritual zambugeiro não dá oliva é é é oliveira brava não tem fruto ok você espiritualmente não pega você não busca a oliveira pra enxertar no zambugeiro pro zambugeiro dar oliva isso é contraproducente é diferente você tem que criar aspectos de evolução pra incitar o zambugeiro pra emular o zambugeiro a buscar a enxertia na oliveira entendeu não marinense você já imaginou se nesse momento chegasse aqui na FIAC e tomara que chegue tá um Francisco de Assis e sua pléiade de espíritos de alta envergadura pra fazer uma enxertia psíquica no psiquismo da marinense pra marinense se locupletar se revigorar se encher de virtudes e se tornar plena no senhor você acha que você daria conta pois é então sabe o que o Francisco de Assis os gerenciadores do universo do planeta fazem eles permitem que aquele que tem os recursos que não querem buscar a enxertia com o que ilumina eles permitem que haja o livre-arbítrio operacional porque aqueles que tem mais recursos que não utilizarem devidamente vão cair e a queda deles vai ajudar aqueles que estão numa condição inferior a destes porque na queda deles de uma certa forma eles vão estabelecer um nível de sintonia nós vamos ter condições de entender o que eles querem fazer e não deram conta e quem sabe todos tanto gentil quanto judeu possamos de mãos dadas soerguer juntos então o espírito superior não vai entrar na sua intimidade para trazer o reino de Deus para trazer valores superiores para fazer o fausto ficar fausto de recursos porque vai fartar recurso daqui a pouco que eles se afastarem um pouco o que que está acontecendo na humanidade hoje nós estamos vivendo um instante fantástico porque nós temos um grupo enorme de espíritos que são aqueles que antes perdemos oportunidades e que estamos tentando retomar a trajetória evolutiva no sentido de mais equilíbrio de mais ética de mais solidariedade e portanto de mais sobriedade e com isso mais felicidade íntima espíritos que estão tentando nesse processo pessoal em meio a acertos e erros auxiliarem aqueles que estão na retaguarda então os líderes precisam de serem sustentados com muito carinho com muita vibração porque a tarefa dos líderes meu amigo é dolorosa porque doloroso foi está sendo a repercussão do que eles fizeram do que nós tratamos ou destratamos no grande passado porque se alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo zambugeiro fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira não te glorieis contra os ramos e se contra eles te gloriares não és tu que sustentas a raiz mas a raiz a ti porque Jesus é a videira nós quando queremos suplicamos sintonizamos nos tornamos ramos se não nos tornarmos ramos desculpem pode estar difícil para alguns mas se a gente olhar para o arbusto a gente vai entender se o ramo não estiver vinculado no tronco que é a videira que dá vida ao mundo esse ramo vai secar vai secando morrer e vai ter que ser atirado no fogo agora estou citando o capítulo 15 do evangelho de João quando Jesus disse o pai é o promicultor é o dono da vinha e eu sou a videira e vós os ramos aqueles que estiverem em mim darão muitos frutos o que não estiver em mim morrerão por que? qual é a proposta do evangelho? pode procurar aí capítulo 15 do evangelho de João se eu estiver falando alguma coisa você me chama atenção qual que é a proposta do evangelho? agora os encarnados os espíritos estão em festa aqui olha olha as galerias tem um até que falou ali ah é isso aí está certo mas vocês e vós e vós quem dizeis que eu sou? capítulo 16 do evangelho de Mateus quando Jesus pergunta para o Simão quem era ele e vós quem dizeis que eu sou? o que vocês podem dizer do Cristo? qual que é a proposta do Cristo? já paraste para pensar? uma palavra qual é a proposta do Cristo? uma palavra ponto se não amar diz não tereis partes comigo a gente escuta escuta tá bom Jesus estou com o Senhor e não abro estou contigo e não abro década de 70 você lembra dessa gíria? estou contigo e não abro morou? pode crer? estou contigo e não abro aqui estou contigo e não abro a rama tem que estar o ramo tem que estar na videira e não pode abrir outras possibilidades porque se ele abriu outras possibilidades ele deixa de estar contigo porque ele abriu abriu para que? ilusão paixão emoção racionalidade isso tudo faz com que o ramo desconecte da videira isso tudo obsta corta o veio que faz com que a seiva possa circular como o sangue circula no nosso corpo a seiva seu gino ou seu murta a seiva é amor sem amor nada se sustenta no universo só que a gente acha que está vinculado a videira é ser religioso é colocar a toga é falar assim eu sou espírita eu sou católico olha eu estou indo a missa eu estou assim estou em paz com Deus fui a missa hoje estou em paz com Deus quantos séculos nós não falamos isso quer dizer eu ia a missa para dar um banho de loja sair saradinho limpinho de pecado e estou pronto para a nova para a nova onda do novo pode crer porque essa moda caiu eu entro em outra porque eu sou da moda eu sou da eu sou da massa isso aí é a década de 80 é da massa fizeram até uma música você lembra disso? ganhou o festival da massa é da massa porque da massa não pensa da massa você vai caminhando do jeito que Deus quer ganhou tem tem como é que chama? fanfest minha menina perguntou pai o que é fanfest? eu disse Jesus me socorre o que é fanfest? como é que eu vou responder para ela? que fanfest é uma festa que representa ilusão entretenimento fulgaz com todo respeito a quem foi quem vai que vai ter outra copa do mundo agora é na Rússia espero que não tenha outra lavada de 7 porque se continuar do jeito que está com o desrespeito ao dístico ordem e progresso tem que ter agora uma lavada de 21 não pode ser 7 não e nem 14 é 21 e tomar a Deus que venha da Alemanha de novo porque representa seriedade comprometimento disciplina honradez nobreza não pensem que os alemães são os nazistas os nazistas grande parte deles nem aqui no planeta se encontram mais porque eles estão em regiões de tratamento a queda deles os ambugeiros está sendo enxertia para espíritos que precisam deles porque eles tem muito conhecimento muitos valores ficaram insanos em grupo ficaram obsedados porque obsessão não se dá em nível individual apenas obsessão se dá coletivamente socialmente e não pensem que os alemães na totalidade deles apoiavam o partido popular socialista não era um grupo muito pequeno porque a maioria que vocês veem nas televisões iam porque se não fosse o que adveria para os filhos que estavam sendo hipnotizados por mentes ardilosas que foram capazes de fazer com que o mundo tremesse por um potencial que era irreal o nazismo foi uma grande jogada de marketing estudem com profundidade que vocês vão entender o que eu estou falando os alemães representam um mundo organizado porque um país que foi reconstruído por mulheres porque pós 45 não tinha homem lá não tinha mutilado de guerras as mulheres reconstruíram aquele país e hoje é a nação mais bem sucedida econômica do eixo do mundo europeu e eles vieram aqui para nos falar espiritualmente autorizados por Ismael que é o mentor espiritual desse país que o Brasil precisa de atingir um nível de maturidade que não podemos nos apoiar mais apenas em carnaval em festivais ou simplesmente em futebol existe um compromisso sério em soerguer essa nação em nível de comprometimento patriotismo não é chorar cantando o hino é ir para o dia a dia sol a sol e segurar a inchada e dar a vida por essa nação e você sabe como é que você vai fazer isso? começando pela sua família organizando o que te compete porque para queremos termos um mundo equilibrado aí fora nós precisamos começar por nós mesmos por isso queridos amigos não pensem que eu deixei de ser brasileiro porque nós estamos aqui agradecendo a Ismael por estarmos reencarnados na terra de Santa Cruz foi o primeiro nome Santa Cruz aqui aqui é a terra que vai ser o coração do mundo e a pátria do evangelho e nós estamos aqui reencarnados falando de Jesus discutindo a doutrina espírita com Allan Kardec porque o nosso sonho é ver o filho do calvário se agigantando e o tempo todo trazendo pessoas do mundo inteiro para viver para ter alegria para se encantar com essa terra gigantesca e maravilhosa que é o nosso país mas também nós podemos discutir sobre seriedade comprometimento responsabilidade incorruptibilidade ética não pense que na Alemanha não tenha isso todos os lugares existem desvios mas o que nós vimos que o mundo espiritual apresentou para nós essa semana foi um momento singular que poderia que poderia ser motivo de reflexões porque nem todos vão conseguir alcançar agora o que fica para nós como uma mensagem soberana para concluir a nossa fala veio o seu murta da federação de futebol da Alemanha que no dia seguinte da vitória sobre a nossa seleção brasileira os nossos irmãos alemães escreveram assim no site oficial da instituição nós nós os alemães sabemos a dor que é ser desclassificado na semifinal de uma copa do mundo porque nós vivemos isso aqui na Alemanha na última copa do mundo por isso nós os alemães sabemos da dor que os brasileiros estão sentindo portanto resta a nós os alemães dizer para o povo brasileiro que juntos possamos nos soerguer para que o Brasil volte a ocupar o lugar que ele conquistou por merecimento de ser responsável pelo futebol mais bonito do planeta que os brasileiros confiem porque o potencial existe agora só resta construir e nós estamos querendo ombriar com vocês este soerguimento meus queridos amigos esta este depoimento esse pronunciamento me deu muita esperança porque eu pensei comigo Jesus como o senhor é bondoso como a espiritualidade é misericordiosa e o tanto que vocês investem nesse país abençoado que um dia espíritos que aqui perpassaram vislumbraram tantas coisas bonitas como por exemplo o nosso alférez Joaquim José da Silva Xavier o mártire desta nação e ele sempre no mundo espiritual tem nos demonstrado o tanto que o brasileiro tem valor mas o tanto que o brasileiro precisa de retomar os princípios que fundamentaram essa nação os princípios da simplicidade dos índios do clamor de misericórdia dos negros e da súplica de oportunidade dos degredados da Europa esta nação foi fundamentada a partir do sermão da montanha pois foi Jesus quem disse bem-aventurados os que sofrem bem-aventurados os aflitos os que tem sede de justiça bem-aventurados aqueles que se voltam para o reino de meu pai que Maria Santíssima abençoe a todos os lares aqui representados e eu gostaria de suplicar a Mãe Santíssima que atenda todos os brasileiros mas hoje especialmente que a nossa querida Alemanha receba o nosso preito de gratidão de carinho e de respeito e que possa o amor que possa o Evangelho chegar devagarzinho no coração dos germânicos porque eu não tenho dúvida no dia que a Germânia abraçar o Evangelho junto com os brasileiros junto com todos os outros povos a regeneração se fará verdadeira e não apenas nos planos dos nossos sonhos que Deus abençoe a todos agradecemos a presença de vocês ao casal querido Márcia e o nosso irmão Fausto aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita companheiros da Rede da FIAC que encontram em seus lares e assim eu gostaria de convidar o Fausto a estar aqui à frente para fazer a prece de encerramento da nossa atividade vamos elevar o nosso pensamento ao Criador e ao nosso Mestre amado Jesus agradecer por essa oportunidade de aprendizado momentos de reflexão reflexões que podem nos levar a transformação e como foi dito aqui hoje que essa enxertia possa realmente fazer mudanças no nosso comportamento que o ser que precisa de renovação encontre amparo nas palavras do Mestre Jesus agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui nessa cidade tão calorosa tão afetuosa agradecemos aos irmãos trabalhadores da Casa de Kardec permitirem que estivéssemos aqui nesse dia que possamos nos lares por todos os lugares que esse estudo alcança que realmente a paz se faça transformando cada um que assim seja que assim seja boa noite para todos a paz a paz a paz a paz a paz a paz Obrigado.